E o Zóio? Não, então o Zóio é isso, cara, a gente ficava e tal, tem até uma treta dele e Hulk, vou tentar resumir, mas o Zóio, a gente ficava e deu B.A.O. porque saiu na internet, que ele tava uma época ficando com, namorando uma menina e namorando outra menina, e eu surgi no meio como outra namorada. Três pessoas. Isso, só que aí ele falou no canal dele lá que ele não me conhecia, aí eu soltei print lá pros seguidores que ele me conhecia, sim, que ele quis meter o louco, falando que eu queria ganhar hype em cima dele, e não era isso, eu era completamente apaixonada por ele, e eu não entendi por que ele fez isso, sabe? Então pra mim ele é escroto, como que o cara namora duas pessoas ainda... Três quase, né? É, quase três, e faz plano de fazer as coisas com você, e tipo, tá com outras, entendeu? E você ficou com ele quanto tempo? Ficou algumas vezes, eu não sei contar quantas vezes, mas todas as vezes foram muito tensas, sabe? Mas não ficava também direto, direto. Não chegou a morar com ele? Não. E como descobriu essa história das três? Porque a menina descobriu uma mensagem, a que tá com ele atualmente descobriu, ele mandando mensagem pra outra menina, porque ele traia ela, e aí ela soltou, essa que tá com ele soltou na internet que namorava outra menina. Aí eu fui e procurei ela, falei, ele tá comigo também, pô. Tipo, ficando. E aí ele tá hoje, era a namorada oficial. Era, era, só que tava com outra também. Ela descobriu duas traições. Isso. E continua com ele. E aí ela tá com ele. Mas tá tudo certo, eu quero que sejam felizes, né? Mas, enfim, tá tudo certo. Ó, eu não vou falar, porque eu prometi não falar, e você falou que vai me mostrar depois a pessoa, certo? Mas mandaram aqui, ó. Segundo comentário, de baixo pra cima. Hã? Ó o nome da pessoa. É? Não, não é. Não, não é. Então não é, a pessoa que mandou aqui não é essa pessoa, tá bom. Então fechou. Mas aí você mostrou pra ela só, pra ela falar assim ou não? Tá todo mundo lendo no chat. Não. Nossa, verdade. Nossa, eu tô com um burro, mano. Eu falei, ué, tá escondendo de quê? Nossa. Mano. Eu tô muito inocente agora, mano. Falei, tá escondendo de quê? Aí você tá... É, que... Tinha que ter mandado no Whats, né, mano? Ai, cara. É, ainda bem que ela falou não. Ainda bem que ela falou não. Se não. É. Deixa eu ver isso de novo. Vai dar ibope? Tô. Olha, olha que não vai colocar, hein. Ai, ai. E é verdade que o Zói tem medo do Hulk? Tem. Por quê? O Hulk ameaçou ele. Mas você tava com o Hulk na época? Não. Tipo, a gente tava terminando. E o que que acontece? O Hulk tava me dando gaia pra porra. Gangaia, gaia, gaia. Que eu quis me vingar. Só que a gente não tava... E você morando com ele? Oi? Você morando com ele? Não, não foi isso, não. Não. Você morava com o Hulk? Morava, mas eu não tava morando mais. Tava morando na casa de uma amiga. Tá. E a gente já tinha terminado, só que ele queria voltar. Só que eu não queria porque tava me dando galho. Não tava com o Hulk mais. Aí o Hulk tava... O Zói tava noivo, mas ele deixou de ser noivo. Não por causa de mim, mas porque deu errado também. Eu dei errado com o Hulk, deu errado. Ele me chamou pra ir pra uma balada e tal. Eu ia fumar, eu nem fumava e tal. A gente foi, se conheceu, ficou, deu química. Não rolou nada naquele dia. A gente foi só de beijo, a gente foi ficando, ficando, ficando. E aí teve uma vez que a gente tava muito cansado. A gente tava aqui no tatuapé. O tatuapé tem história. Aí eu tava no tatuapé, a gente foi no McDonald's, ficamos até seis da manhã. Falei, vamos dormir no hotel? Falei, vamos. Só que a gente não rolou nada esse dia. A gente foi pro hotel. O Hulk é detetive 0001. Ele descobriu que a gente tava no hotel. Não tinha nada com o Hulk. Foi fazer escândalo lá. Deu um soco no zóio, caralho. No hotel isso? Foi, deu polícia, caralho. Mas como ele descobriu? Então, na verdade, eu fiquei no hotel sem querer. Do motorista do Hulk. Só que acontece. Aí só que o... Meu Deus, isso aqui vai dar merda demais. Você vai ter corte pra porra. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Mãe, dá muita merda. Mãe, dá muita merda pra porra. Agora entrou. Foi chorando tudo sem vasilina, caralho. A única coisa que eu sei... Aí o Hulk ameaçou. Falou que me amava. Falou brincando muita merda pra ele. E aí o zóio, tipo, meio que tem medo. Porque o Hulk é bem louco. Ele é doidão mesmo. Porra, o Hulk é a pessoa mais louca que eu conheço na vida. Mas ele é gente boa, entendeu? Só não mexe. Mas a situação tá resolvida. Aí o Hulk, a gente só amigo agora. Não, e com o zóio também. Não tive a oportunidade de olhar na cara dele e falar que ele é um merda. Mas tá tudo certo.